Cara, eu adoro sair do convencional, e quando a Flo falou dessa ação, olha, vai ser num espetáculo de stand-up, antes de começar, vai passar um vídeo falando da campanha, e em seguida, um canhão de luz em cima de você, você vai levantar da plateia e vai dar um recado. Minha barriga já esfriou na hora, já topei na hora, falei, vambora. E adrenalina total, cara, todo mundo gostou, todo mundo repetiu quando, onde, o quê. O interesse do público tá enorme, ou seja, resultado garantido. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma